E aí povo, beleza? Aqui quem fala o Piu, trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World The Game, esse jogo tão adorado por todos aqui no canal. Hoje eu estou com grandes notícias, vamos aqui primeiro de tudo, pra você que não está acompanhando a série por episódio, ou você está pegando um sim ou não, é o seguinte, temos aqui essa missão, opa rimou, é colete 1 milhão e 600 mil moedas de dinossauros. E a parte que eu mais gosto quando eu vou começar a gravar, por quê? Porque tem as torres aqui galera, cliquei, pegou 200 mil, mais 146 mil e 192 mil, vai faltar bastante ainda, bastante, eu acho que mais um episódio, eu já termino essa missão chata pra caramba, porque eu também tenho que pegar money das construções, que é a coisa que eu mais odeio também. Construção, eu falei pra galera que eu ia demolir tudo aqui, ia vender quase tudo, mas é o seguinte, construção é fundamental para as missões, não é mesmo galera? Então a galera está falando também pra, aqui nas próximas missões de campanha, nós temos que pegar tantos carnívoros, tantos herbívoros, então eu vou deixar um pouquinho mais parado. Cara, 400 mil só eu peguei, colete, ai, será que a torre não contou galera? Quando eu clico na torre não conta? Puts cara, jurava que ia ficar perto de 1 milhão, então a torre não vale aqui? Puts, eu peguei ó, já deu uns 500 mil e subiu só 100 mil, foi do que eu cliquei, não cara, fala sério meu, fala sério, mas aqui tem uma paradinha pra coletar money, opa, deu bastante money ali, beleza. Então, já que não vai ter missão, né, eu pensei que ia terminar essa missão hoje, ai meu Deus, mas de boa, a gente vai fazer o que hoje galera? Vamos fazer o cenário de batalha 46, é o que nos resta, né? Opa, é o que nos resta, tira no titan, tira no titan, e aí eu posso também fazer alguma, algum evento, hein, o que vocês acham? Fazer um monstro das profundezas, que tal, que tal? Então bora lá, vamos fazer esse cenário de batalha 46 e depois a gente faz lá o monstro, o monstro das profundezas, eu tô meio engasgado hoje, porque eu tô gravando tanto aí galera, no canal foram mais de 40 vídeos em uma semana, então a voz tá meio que travando, beleza, Sarkoches, Tani Golagros, vai lá Tani, e outro, vai um tirano. Cara, eu preciso muito, 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 muito mesmo, gente, de um novo anfíbio forte, estamos muito fracos aqui nos anfíbios, olha o tirano titan, que lindo que ele é, vamos começar atacando, né, pra matar ele já, ou seja, já acabou aqui, ele é bonito, tudo grande, lindo, mas é muito fraco, porque ele é um raro fraquíssimo, beleza, agora é um naisauro, que é o que tem mais vida aqui, mas sei lá, vai tá com defesa lá, Nossa, eu ataquei sem pensar galera, desculpa mesmo, eu ataquei muito sem pensar, eu ataquei ali, eu falei, pum, chega né, caraca, você está muito frenético hoje Ai cara, coloquei defesa, aí dá pra colocar tudo em bônus, porque ele vai tá cheio de bônus, mas relaxa galera, esse tá no papo, tá no papo, cara, ele não me atacou, você é doido meu, você não quer me atacar, não, então a gente vai trocar pro Tani Golagros, e aí a gente começa aqui ó, 1, 2, 3 e 2, beleza, vamos ver se ele vai atacar a gente com o bônus dele, Ih, o naisauro bobão, cara, beleza, trocou pro tirano, tirano tá com 3, mas agora eu vou matar ele, é só atacar com tudo ó, 1, 2, 3, matou, aí eu coloco 6, eita, tirano, adeus tirano, beleza, aí vem o herbivirinho dele, o naisauro, e aí nós finalizamos o cenário de batalha, batalha 46, miririnho, 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 tipo, ó galera, como o episódio tá muito rápido, eu acho que eu não vou fazer, tá, opa, não é que tá muito rápido, aqui a batalha tá rápida pra caramba, mas, é, o vídeo, ele tá um pouquinho longo, né, tá quase na metade, então, eu vou tentar fazer outra coisa nesse episódio, como a gente fez o cenário de batalha 46, eu vou tentar evoluir os nossos dinos, exatamente, guys, então, peraí, 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 menino, ó, tá, deixa eu ver lá na incubação, como que tamo, como, como estamos, seguinte, tá lá na incubação, tem aqui o naisauro, tirano, tirano, é, tirano só o Rex, tem o tinostega, tinostega pra isso aqui, não lembro, tem aqui a nossa, a nossa tartaruga véia, muito épica, porque ela é VIP exclusivo, ah, uma correção para todos vocês que estão vendo aqui a série de Jurassic World of the Game, é o seguinte, guys, é o seguinte, galera, os dinossauros de evento VIP exclusivo, você pode conseguir sem ser VIP, tá, eu falo VIP exclusivo porque vem aqui no pacotinho, tá vendo, então, por isso que eu falo VIP exclusivo, por causa disso, mas falaram que dá pra pegar sem ser VIP, né, então, de boa, tá, perdão aí pelo erro, valeu, valeu, então, deixa eu ver aqui, dar uma upadinha, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, tá, o monstro das profundezas, ou o pleciossauro, nós vamos utilizar a nossa tartaruga véia, a nossa tartaruga manjadora, valeu, 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 beleza, então, então, como eu já finalizei aqui, eu vou torrar alguma coisa, hoje eu quero torrar, hoje eu vou torrar, e no próximo episódio também, nós vamos comprar dois pacotinhos VIP de 5 mil, que a galera tá falando que é bem melhor do que ficar comprando esses de 10 mil, porque os de 10 mil, você garante já, aquele específico do pacotinho, mas o de 5 mil pode vir muitos épicos, então, eu vou fazer aí a estratégia da galera, valeu, valeu, beleza, tá, vamos ver o que a gente pode apontar aqui, o cenário de batalha 46 acabou rapidamente rápido, então, vamos dar uma upada em algum dino aqui, vamos dar uma upada em algum dino, aqui, eu plocéfalo, ó, eu plocéfalo, eu vou tentar pôr ele no tino, tô com bastante comida ali, ele é bem bonito, ah, e lá pro level 50 já vai começar a nossa caminhada para os híbridos, valeu, gente, então, fiquem atentos, porque a partir do level 50 vai começar, vai começar, vai começar Indominus Rex, vai começar muito, 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 vai ter a saca do Indominus Rex, vou ter que pegar 4 Tiranossauro Rex, ou seja, a gente tem muito, muito DNA, então, isso daí vai ser de boa, Ixi, vai ser de boa, tranquilo, porque a gente vai, nossa, a gente vai estar muito bem aqui no jogo, porque o Tiranossauro Rex no começo era difícil pra caramba, agora a gente pode ter mais de 10 ali, ó, 48 mil, ele é 3.750, então tá suave, Então aí colocamos eu plocéfalo no quarto de estrelas lendário, lendário não, super raro, e olha só que bonitão, ficou aí com casco marrom e a pele verde, tá, não vou upar muito ele não, de boa, Eu não vou lá mais fazer aquele evento lá, deixa eu ver se todos nos aquáticos estão no nível correto, 10, aqui, ó, 20, nosso VIP, Rhinossauro, vamos ver outro aqui, 20, olha só, tá bacana, tá bacana, tá show, tá tudo no máximo aqui, porque aquático não é tão assim, ó, meu Deus, que difícil de upar, porque não são muitos, né, que a gente tem, vamos dar uma olhada nas notícias aqui, Ahn, não tem nada de mais, aí está a atualização, pra galera que não viu aí os vídeos anteriores, dá uma olhada lá, e de boa, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, Rajasauro, dá pra upar ele, super raro, tem muita, a gente tem muito carnívoro, então a missão que vai pedir carnívoros no 40, ixi, vai ser muito liso de fazer, Beleza, o Strafikassauro, Velociraptor, Tiranossauro Rex, Ternicolagrums, e tem os nossos Pterossauros, que é o que eu menos tenho no 40, né, Não, eu tenho bastante até no 40, caraca, eu tenho bastante no 40, mas de boa galera, esse vídeo vai ser curtinho pra caramba, porque eu só quis fazer o cenário de Batalha 46, Mas no próximo episódio eu juro a vocês que eu vou fazer muitas coisas novas, prometo mesmo, então galera, se você gostou, deixa um like favorito, E se inscreva no canal, para acompanhar os próximos vídeos do canal do Pio, hein, eu sou o Pio, puuuuui!